Quando ela partiu Quando ela partiu Ela levou Um pedaço de mim Nem ligou Deixou uma chaga profunda No meu coração Só deixou saudade e solidão Lembro dos momentos Que eram nossos, meu amor Eram só alegrias E não existia dor Quando eu olho a rede Pendurada no geral Foram só momentos E eu desci mais um degrau A gente se amava na rede A gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor A gente se amava na rede A gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor Caiu na rede a peixe Quando ela partiu Ela levou Quero ouvir, só vocês agora Um pedaço de mim Nem vivo Maravilha! Deixou uma chaga profunda Deixou uma chaga profunda No meu coração A gente se amava de solidão Lembro dos momentos Que eram nossos, meu amor Eram só alegrias E não existia dor Quando eu olho a rede pendurada no geral Foram só momentos, eu desci mais um degrau A gente se amava na rede, a gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor A gente se amava na rede, a gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor A gente se amava na rede, a gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor A gente se amava na rede, a gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor Na rede a gente fazia amor